Gerson, bom dia! Expectativa para esse jogo contra a equipe do Brasil em pelotas. É um adversário que está fora do G4 e que o Caxias, em caso de vitória, pode até aumentar a diferença. Esse fator é trabalhado também. Como é que tu pensou essa semana de trabalho para o jogo de domingo? É um jogo extremamente difícil. Historicamente, as dificuldades dentro do Bento Feitas sempre são grandes. Então, a gente tem essa consciência também e nos preparamos já para isso. Não podemos, uma equipe como o Caxias, que está brigando pelas primeiras posições, a gente não pode chegar lá e ser surpreendido. O adversário pode até nos surpreender em uma variação tática, em uma situação pontual do jogo, mas não em toda atmosfera que a gente já sabe que vai ser um jogo de muito contato físico. O Brasil tem essa característica, um jogo de pressão em algum momento que a gente vai ter que saber sair dela e suportar. Mas a gente conseguiu passar para os atletas essa ideia. A grande maioria também é conhecedor do que nós vamos enfrentar lá. E a questão da tabela, eu acho que nós temos que pensar no Caxias, de buscar o resultado positivo, de nos aproximarmos de uma classificação, independente da distância que nós vamos ampliar ou não em relação ao Brasil. Então, o trabalho foi em cima disso, em cima daquilo que a gente precisa ter para poder fazer um jogo forte lá e voltar com o resultado que nós queremos, que é a vitória. Você fez um desfoque no meio de campo, testou o Pedro Cuiabá, o Moacir também seria uma opção. O que vai ser determinante para definir o substituto do Marlon? Um dos dois joga, ainda não defini isso, tenho uma ideia já bem direcionada, mas ainda não concretizada. Mas um dos dois deve jogar, acho que com características diferentes. Mas dois atletas que vão nos entregar aquilo que com certeza a gente precisa em algum momento do jogo. É só ter a medida certa de ver quem vai iniciar e quem vai entrar no decorrer do jogo para dentro da nossa estratégia a gente poder ser feliz e ter êxito. É o Marlon, um jogador que dispensa comentários. Vem já de outras temporadas, fez um grande gauchão aqui. Então é um jogador titular da equipe e com certeza fará falta. Mas a gente precisa sempre enaltecer quem está entrando e tenho certeza que aquele que for escolhido vai aproveitar a oportunidade para dar uma dor de cabeça no treinador. Tem também uma dor de cabeça boa agora com a chegada do Fabio Volpi. O André estava no seu primeiro jogo, ele ganha a sequência. Como é que está planejando também essa disputa no gol? É a chegada do Fabio, é um atleta que tem um perfil um pouco diferente do André e do Pedro Paulo. Mas com certeza é um atleta que vem pronto, está preparado. Enfrentei ele inclusive na Série C quando estava pelo Amazonas. É um grande goleiro também, com características, como falei, diferentes. Minha decisão já está tomada, mas eu costumo primeiro passar para os atletas isso, ainda não fiz. Vou fazer amanhã, na noite de véspera do jogo. E aí sim, a gente pode até externar isso para você sem problema nenhum. Mas acho que a gente está bem servido com os dois goleiros, com três. Com o Pedro também, que é um bom goleiro. Mas o André fez um bom jogo, dentro daquilo que nós entendemos e tentamos resgatar ele. Porque vinha tendo algumas cobranças e alguma oscilação dentro da própria competição. Mas é um grande goleiro, já tem um histórico vitorioso aqui no clube. E a gente precisa de atletas com esse perfil, que estejam em condições, que estejam brigando pela posição. Acho que isso eleva o nível de concorrência. Você tendo aí mais um goleiro bom, com certeza vai elevar o nível do André e do Pedro Paulo. Enfim, e quem tem a ganhar com isso é o Caxiço. Qual é o planejamento para a utilização também do Peninha, que está voltando e é um dos titulares dessa equipe? O Peninha é um jogador que dispensa comentários, fazendo um grande ano pelo clube. Jogador diferenciado, extremamente técnico, de qualidade, de muita inteligência. E a ideia é inserir no decorrer do jogo, conversar bem com a parte da preparação física. Ver aquilo que a gente pode utilizar em termos de minutagem dele. Para também não correr o risco de dar uma sobrecarga e a gente perder ele por mais um período. Então, com bastante prudência, nós temos outras opções também. A chegada do Soares também é um meia, então a gente não precisa acelerar o processo. Nós precisamos inseri-lo aos poucos, gradativamente, aumentar a minutagem dele. Para que ele possa voltar com confiança, com segurança, não tenha nenhum risco. E a gente possa contar com o jogador para a sequência final e decisiva da competição. O Caxias já anunciou o Minho, tem o Vitor Feijão chegando também, opções para a extrema. O que você pode passar para os torcedores sobre esses jogadores que estão chegando? Foram duas contratações nossas. Em trabalho com a direção, o departamento de futebol. A gente conversou nomes e dentro dos nomes que foram sugeridos, que apareceram, que foram oferecidos. Nós entendemos que são características diferentes. O Minho é um jogador um pouquinho mais de passada larga, diferente do que a gente encontra hoje no elenco. O Feijão já é um jogador mais de força, já é mais parecido com o Joãozinho, mas também pela falta de opção. Por exemplo, no último jogo, nós tínhamos de jogadores pelo lado do campo apenas um menino, o Luiz Henrique, da base, que não participou de nenhum jogo ainda. Tanto é que coloquei o Iago, que é um jogador no lateral que faz a função na linha da frente também, mas pela falta de opção e por ter começado com dois jogadores de velocidade do lado, a gente precisa ter essa opção para em algum determinado momento do jogo a gente poder fazer as trocas e continuar sendo agudo, sendo incisivo pelos lados do campo. Então, era uma carência que nós tínhamos de ter jogadores de velocidade para poder manter um ritmo bom durante todo o jogo. Foram contratações, como eu falei, que a gente discutiu em conjunto com o Departamento de Futebol e chegou numa decisão que seriam os nomes para o momento. O mercado está difícil, a gente está concorrendo com a Série C, com a Série B, é difícil de você fazer uma concorrência e agora vai abrir a janela, então vai movimentar mais uma vez o mercado também. Eu acho que a gente conseguiu aí, num tempo hábil, trazer dois jogadores que vão ser importantes, fundamentais para a gente aí na sequência.